Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, cola jovem. Exatamente, rapaz, que tradução esquisita do nome do nosso querido Cole Young aí, que o Alanius fez aqui agora neste vídeo de hoje. Alanius sempre surpreendendo com as suas intros. Só traduzi o jovem, só. E é isso aí, galera, estou aqui com o meu querido Alanius, o jovem da cola, porque nós temos que comentar aqui sobre esse personagem que até agora está dando o que falar no filme do Mortal Kombat aí, que é o nosso querido Cole Young, interpretado pelo ator Liu Stan. E, rapaz, nessa leva de entrevistas que rolaram recentemente aí, como a gente já fez no nosso último vídeo, foram passadas algumas informações sobre ele ali que, pra nós, cara, deu uma confirmada de quem pode ser, de fato, o Cole Young. E a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês e como essa ideia pode ser interessante, de acordo com a visão dos caras. Mas antes de continuar, se você ficou curioso, rapaz, se você quer saber mais, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem todas as notificações aí, ó, quando o videozinho do Meia Lua sair, você não vai ver a tempo de você clicar no momento que ele sai. Então aproveita e já marca esse sino e não se esquece também de concorrer a essa máscara deliciosa miniatura do Scorpion do Mortal Kombat 11 com base personalizada do Meia Lua, clicando aqui embaixo no nosso link lá da plataforma roxa de lives, entendeu? No nosso Swift e mandar o seu sub lá de graça com o Prime Video, que é tipo Netflix, né? Se tiver vinculada a sua conta do Swift, você pode fazer. Você não gasta nada e vai concorrer a todo e qualquer sorteio que a gente fizer na plataforma. Porque não vai ser só dessa miniatura. A gente vai ter a máscara também tamanho real do Scorpion do Sub-Zero, teremos jogos, mais gift cards e muito mais, cara, que a gente vai trazer pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius, começar a falar aqui sobre Cole Young mais uma vez. Antes eu vou mudar a nossa tela pra esse trecho de uma das entrevistas que a gente viu recentemente, que nós até comentamos aí no nosso último vídeo, aonde fala especificamente do nosso querido Cole Young. E quem tá participando desse trecho é o Liu Sten, que tá falando aí sobre o seu personagem. A gente vai ler na íntegra todas as informações aqui, pra depois a gente começar a comentar a respeito, o que a gente acha e tudo mais. Olha só. Quem diabos é Cole Young? Nosso personagem principal completamente novo na mitologia de Mortal Kombat, Tan, no caso Liu Sten, né? Contou com alegria como os fãs olhavam para cada detalhe visto sobre ele para insistir que ele estava realmente interpretando um personagem pré-existente. Nós, por exemplo. Aí ele comenta num trecho aqui entre parênteses, ó. Eu gosto de usar Ray Buns, que é aqueles óculos, né? Tipo do Tom Cruise lá no Top Gun e tudo mais. Devo ser Johnny Cage. Mas, na verdade, Cole Young foi concebido desde o início como um ponto de partida para a história. Um lutador de MMA treinado por sua filha. E quando ele diz treinado pela filha, não é porque ela conhece as artes marciais, já desde o nascimento e tá ensinando ele não, tá? É porque ela ajuda ele mesmo. Um relacionamento paralelo ao relacionamento de Tan com seu pai, o coordenador de lutas, Philip Tan. E realmente, se vocês pesquisarem na história do Liu Sten aí, cara, o pai dele foi um pilar pra ele poder aprender artes marciais. E até hoje é. Cole está sem sorte, sentindo que perdeu sua única oportunidade e precisa desesperadamente de uma vitória. Ao posicioná-lo como um azarão, os cineastas de Mortal Kombat querem torná-lo instantaneamente cativante, identificável e fácil de usar. Ele também funciona como um bom dispositivo para apresentar aos espectadores não familiarizados com o mundo de Mortal Kombat e como uma forma de dar aos fãs de longa data algo novo. E até mesmo fazer as histórias de fundo já existentes dos personagens conhecidos aparecerem ainda mais e mais irrestritos, como Garner explicou. Mas aí, né, Alandios? Um ponto interessante que eles comentam aqui é essa questão do Cole Young de fato ser um personagem novo. Ou seja, pelo que deu a entender, ele não vai ser Cole Young, não vai ser Tremor, não vai ter poder de Chrome e tudo mais. Entendeu? Não vai ter como. Pelo jeito, ele é realmente um personagem novo que vai ser utilizado dentro do filme de uma forma onde a gente ao mesmo tempo vai conhecê-lo e conhecer também esse universo. Olha só, a gente já tinha comentado da possibilidade dele ser um personagem novo. Eu acho que isso daí deixa claro essa possibilidade. Mas a gente também comentou, eu conversando com a galera em live, conversei isso com o pessoal também diversas vezes, que o quanto ele pode ser útil como um personagem novo no sentido de ser o cara que vai observar os eventos. Não é porque ele vai ser o protagonista que significa que ele vai ser o herói. Ele vai ser o cara que vai observar os eventos e ele vai intermediar a comunicação do filme com o público leigo que não sabe nada sobre Mortal Kombat. É uma participação bem interessante, né? A adição dele é bem legal. Ele vai ter uma relação com alguém que estaria um bom tempo na franquia e tal. Isso é uma parte muito interessante, é uma parte muito curiosa. E ele vai ser muito importante pra quem já conhece, porque Sub-Zero a gente conhece, Scorpion a gente conhece, sabe onde vem. Então, ver a mesma história sendo contada diversas vezes, cansa. Então, o Cole é um tempero, sabe? É o cara que ele tá lá, é uma história nova, que vai dar liga daquilo que a gente já conhece com aquilo que a gente ainda não viu. E aí, quem não conhece nada, vai conhecer tudo, porque ele tá lá pra mostrar pros espectadores que não conhecem Mortal Kombat quem são os personagens, o que eles fazem, de onde eles vêm, o que eles comem, como se reproduzem. Isso é um ponto interessante, a gente já comentou sobre isso em vídeos passados, que o Mortal Kombat, o filme 2021, que sai no dia 16 de abril e tudo mais aí, ele não é um filme pra fãs de Mortal Kombat como Scorpions Revenge. A gente comentou isso em outro vídeo. Ele é para o grande público, até mesmo pra quem não entende e não conhece tão bem Mortal Kombat assim, não se interessa tanto pela história e tudo mais. A forma como eles explicam a inserção do Lewis Tan, o Cole Young, no roteiro, eu acho sim interessante, porque a ideia é que todos nós, fãs de Mortal Kombat e não fãs, conheçamos o personagem Cole Young e de uma forma orgânica, ele vá apresentando pra quem não conhece Mortal os outros personagens que a gente já conhece tão bem. Porque imagina só, Liu Kang, ele é o protagonista, eles terem que parar em algum momento do filme ali, o que tá acontecendo, pra poder explicar um pouco de quem é o Liu Kang, quem é o Kung Lao e tudo mais. E isso pra gente, pra nós fãs, poderia ficar um pouco maçante, porque a gente já tá cansado de saber, mano, entendeu? Mas seria necessário, pra quem não conhece, entender quem são esses personagens e de onde ele vem, por que eles são daquele jeito e tudo mais. E o Cole, ele pode fazer isso de uma maneira muito mais natural. E tem um outro site que eles comentam também sobre coisas aí do Mortal Kombat, de curiosidades e tudo mais, que o Liu Stan, ele vai ser um personagem novo, de fato, pelo que a gente tá entendendo, ele não vai ser ninguém conhecido realmente, mas ele vai ter sim uma conexão com alguém dentro da franquia. Então, aquela visão que ele tem do Scorpion lá no espelho, por exemplo, faz todo sentido. Ele pode ter alguma ligação com o Scorpion, alguma ligação com o Sub-Zero, a gente não sabe, mas ser sim o Cole Young, não ser alguém que tá dentro ali da franquia Mortal Kombat. E a gente não tá dizendo que isso daqui vai ficar bom não, tá? A gente tá trazendo aqui, conforme eles estão dizendo nessa entrevista, que parece tudo muito lindo e maravilhoso. Mas pode chegar lá no filme, o negócio não ser tão legal quanto aparenta. Mas a ideia é interessante. A ideia é boa. A forma como ela vai ser executada, que a gente vai ver, realmente aí vai dar o veredito depois do 16 de abril. Até então, o que a gente tem é que o Cole Young vai ter um papel que é muito importante pra dar liga no filme. Se fosse a mesma história que a gente já conhece, a gente ia estar lá só pra ver as lutas. Liu Kang vai, entra no torneio, ele é o escolhido, vai enfrentar o Shamsung. Isso daí eu já sei, eu não quero ver a história sendo contada de novo. Faz 11 jogos que eu vejo essa mesma história sendo contada. No cinema não dá, então eu quero aproveitar o filme do começo ao fim, eu não quero aproveitar só as lutas, né? Então assim, galera, o pessoal aí que tá muito com o pé atrás, ou então os fãs mais fervorosos do Mortal, que não estão aceitando tão bem essa inserção do Cole Young, vamos ter calma, entendeu? Porque de acordo com tudo que eles estão trazendo pra gente, de informações sobre o filme e tudo mais, parece que tem muito carinho envolvido. E eles disseram também, tem outros trechos dessas entrevistas aqui, que eles disseram respeitar muito a lore do jogo, mas, querendo ou não, eles tiveram que fazer adaptações, porque não dá pra inserir mais de 70 personagens, entendeu? E eles falaram que não tem como agradar todos os fãs, não tem como realmente, entendeu? Por exemplo, fãs de Striker aí. Cara, não tem como. Eu acho que se o Striker aparecer, vai ser uma coisa muito rápida, embora pra mim eu ache que ele não vai aparecer, e é isso. E esse tipo de coisa vai acontecer com outros personagens também, porque é uma mídia totalmente diferente dos jogos, não tem como você explorar todos esses personagens e inserir tantas coisas assim. E essa adição do Cole, pra poder ser um ponto de partida pra quem não conhece, e pra nós conhecermos também um novo personagem, pode ser de fato interessante no final das contas. A gente só tem que ver como é que eles vão construir isso aí dentro do filme, como é que vai ficar o roteiro, e se os outros personagens vão ter um espaço bacana pra cada um ali. Que eu acredito que vai acabar tendo, porque o Cole vai ter interação com todos eles, e de acordo com esse trecho aqui, nós vamos conhecê-los pela visão do Cole. À medida que o Cole for conhecendo Liu Kang, Sonya, Kung Lao, Jax, ao mesmo tempo, quem não conhece Mortal Kombat, a franquia, vai conhecendo esses personagens, e a gente vai tendo um vislumbre mais orgânico de quem eles são. Então assim, vamos torcer. Vamos torcer pra que seja legal. Eu tô com boa expectativa. Eu gosto desses personagens que observam a história, sem interferir muito nela. É um quadrinho que eu sempre cito aqui, eu vou citar de novo, que é O Reino do Amanhã, onde isso acontece, e é a melhor história da DC, na minha opinião. Você tem um personagem, ele não faz parte nem da Liga da Justiça, ele tá lá só pra observar os fatos, e a gente vê toda a história do ponto de vista dele. Isso é legal, porque como ele é um humano, pra ele, os super-heróis são ainda mais fortes do que realmente são. A gente consegue ter um ponto de vista muito legal dos heróis ali. Ele sai da normalidade, vamos falar assim. E aí a questão do Cole Young, ele vai ser o cara que vai encontrar com a galera ali, a gente vai ter o ponto de vista dele a respeito de quanto esses caras são poderosos, esses poderes sobre-humanos e tudo mais. Eu acho que vai ser legal, eu acho que a adição dele vai ser interessante, eu tô confiando que os caras vão executar de uma forma legal ali, mas também tô tentando me manter neutro em cima do que esperar. Eu tenho essa expectativa limitada, sabe? Tipo, ah não, isso é uma ideia legal, e eles parecem estar com muita boa vontade ali. Talvez eles se cultem bem, mas fica por aí, sabe? Eu não fico imaginando coisa muito louca não, porque também eu quero que o filme surpreenda, tanto positivo quanto negativamente. Exatamente, meus amigos. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações aqui, acerca do Cole Young, dele ser de fato o Cole Young, um personagem novo, pelo jeito ele não vai encarnar ninguém mesmo, entendeu? Mas ele vai ter conexão com alguém dentro da fanquia Mortal Kombat. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse trecho que nós lemos aqui dessa entrevista, e dos nossos comentários também. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada do golpinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fumos! Fumos!